Meus amigos viajantes, outra vez na estrada. E agora nós estamos chegando aqui no trevo de Nova Era e aqui eu posso tomar três decisões. Eu posso ir para Nova Era, posso ir para João Molevade ou posso ir para Itabira. E qual é a minha escolha? Eu vou para Itabira. E por que isso? Porque o trecho de João Molevade está em obras e eu já passei algumas horas aí parado por causa da lentidão. Então, o meu amigo Neyrisvaldo de lá de Belo Horizonte, há alguns anos me fez essa recomendação quando ele residia em Coronel Fabriciano, não era em Patinga. E ele me deu a dica desse caminho e eu comecei a utilizar esse caminho, que é a MGC 120. É uma estrada estreita, tem muitas curvas, não era uma estrada de grande fluxo quando eu comecei a passar aí. Ah, já deve ter, sei lá, cinco, seis anos que eu aprendi a fazer esse desvio. E valia muito a pena fazer esse desvio. A última vez que eu fiz esse desvio, vindo da Bahia, e é esse momento que nós estamos passando aqui, eu já senti uma diferença muito grande, porque o fluxo de veículos que estavam fazendo esse desvio era muito grande. Inclusive, o fluxo de carretas. Já tinha muitas carretas trafegando por esse desvio. E por que elas faziam isso? Eu não sei se ainda fazem, tá? Esse vídeo foi gravado em janeiro de 2019. Por sinal, esse episódio aqui, que é o episódio 18, foi gravado no dia 25 de janeiro. A gente tá aqui próximo a Itabira. Eu cheguei em Belo Horizonte, era umas 16 horas aproximadamente. E Belo Horizonte estava completamente fervorosa por causa do rompimento da barragem lá de Brumadinho. Então, foi exatamente dia 25 de janeiro de 2019. Essa história todo mundo já conhece. Mas eu cheguei em Belo Horizonte exatamente naquele dia. No meio de toda a comoção que estava acontecendo. É um fato muito trágico. Não gostaria de estar relatando isso aqui, porque até hoje tem vítimas desaparecidas. Tem famílias que as cicatrizes não fecharam. Mas aconteceu. E o meu amigo, Ney Lisvaldo, ele é um cantor e compositor gospel. É um cara que compõe aí para os cantores gospel. Os cantores que estiverem interessados procurando composição para fazer os seus CDs. Entrem em contato com Ney Lisvaldo de Jesus. Vocês acham ele lá no Facebook, no Instagram, no Youtube. É um grande compositor. Tem músicas gravadas por cantores gospel aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É um cara, meu irmão de coração. Aquele irmão que a vida trouxe e me entregou de presente. Então, é um cara que eu recomendo. E voltando a falar de estradas, a primeira vez que eu passei por essa estrada, eu fiquei muito inseguro, achando que não valia a pena. Poxa vida, como é que eu vou passar por uma estrada dessa, tão estreita, com tantas curvas, não dá para desenvolver uma boa velocidade. Mas vale a pena sim, porque aquele trecho de João Molevade, em obras, ninguém conseguia andar de jeito nenhum. Já me ocorreu de chegar na região de João Molevade, ele próximo de meio-dia, e chegar em Belo Horizonte já no final do dia, volta de 17, 18 horas. Então, esse desvio aqui ajuda muito. Eu sei que as obras já avançaram, que já construíram algumas grandes pontes, que já construíram túneis. E se você quiser saber mais como andam as obras da duplicação, tem um mineiro, gente boa aí da região, eu não sei qual é a cidade dele, não sei se ele é de João Molevade, que tem um canal no YouTube chamado Kaiser Hobby. O Kaiser, ele não é empregado da companhia construtora, até já perguntei isso para ele em comentários, ele disse que não. Mas o Kaiser é um cara que as companhias aí, que com certeza não é uma companhia só que está fazendo a duplicação, deveriam remunerar esse cara, porque ele está fazendo um documentário espetacular do andamento e do desenvolvimento dessa obra filmado com drone. E como ele é da região, ele conhece a região, ele, além de mostrar as imagens, ele vai narrando, contando a história da região. Então, é muito importante, quando alguém da região conhece a história, sabe do que está falando. E o Kaiser faz isso com muita propriedade. Ô, construtoras, quem são vocês? Olha aí, dá um reconhecimento aí para o Kaiser. O Kaiser acabou prestando um grande serviço para vocês. O Kaiser, que talvez só tinha a intenção de capturar umas imagens bonitas, do alto, acabou contribuindo grandemente com vocês. Pois é, essa viagem começou ali no sul da Bahia. Eu andei 24 quilômetros dentro da Bahia, 24, uns 30 quilômetros dentro da Bahia, até entrar em Minas. Eu entrei no estado de Minas, lá em Serra de Amorés, que fica nas proximidades ali de Nanuque. E venho rodando aí pelos caminhos de Minas, sem parar, né? Na verdade, eu acabo fazendo uma parada estratégica em Belo Horizonte. Eu não faço essa viagem contínua. Eu costumo sempre quebrar a viagem, tanto indo para a Bahia, quanto voltando da Bahia em Belo Horizonte. Reverer parentes, rever amigos e fazer ali uma parada estratégica para descansar. É claro que é um descanso de três dias. Não, é um descanso de uma pernoite. Mas é muito bom. E eu tenho essa minha ligação com Minas, que eu não consegui ainda explicar o porquê. Talvez seja pela comida, talvez seja pela poesia e pela música, talvez seja pelo doce. Sei lá, é por tudo. Minas tem uma coisa que não dá para explicar, né? Sei lá, já escutei tanto Milton Nascimento, já escutei tanto Zé Geraldo. Sou muito fã do Zé Geraldo, muito fã do Silvio Brito. E tem tantos outros mineiros, poetas e cantores que são motivos para a gente gostar de Minas. Isso para quem está pensando em arte e cultura. Mas quem está pensando em culinária, há. Não precisa de arte nem de cultura, basta a culinária. Mas as duas coisas se completam muito. E eu tenho o propósito de... Tenho até roteiros feitos para trajetos em Minas Gerais que eu ainda não realizei, mas que quero realizar. Eu fiquei muito impressionado com as viagens que alguns combeiros fizeram aí, explorando Minas. Combeiros que passaram aí 30 dias rodando somente dentro de Minas, mostrando lugares de Minas. Isso é muito interessante. Essas pessoas também merecem reconhecimento pela divulgação turística que fazem do Estado. Não vou citar nomes deles aqui porque não é o objetivo, mas existe se vocês procurarem. E eu fico muito grato a todas as pessoas que têm acompanhado essa série de vídeos que se chama Da Bahia até São Paulo. Deve chegar aí aproximadamente a uns 40 vídeos. Nós estamos gravando hoje o episódio 18. Então a gente está praticamente na metade. E teve um inscrito do canal que fez um comentário comigo essa semana. O nome dele me parece que é Adalmário. Onde ele fala que a BR381, por onde eu passei, não se chama Fernão Dias. Que ela é Fernão Dias entre São Paulo e Belo Horizonte. Adalmário, eu ainda não cheguei no vídeo onde vou contar a história da BR381. Nessa série da Bahia-São Paulo já existem histórias contadas aí da BR418, da BR116. Então ainda falta a história da BR381 que oportunamente eu contarei. Então essa sua correção vai ser ratificada com certeza. Te agradeço aí pela participação, por estar vendo e prestigiando o canal por meio da divisão dos vídeos. E toda interação é muito importante, tanto para acrescentar as informações, tanto para a projeção do vídeo no YouTube, para que o YouTube possa recomendar o vídeo e estar ligando a outras indicações. Por exemplo, há uns quatro anos eu fiz um vídeo simplesmente atravessando a cidade de Periquito. E esse vídeo ganhou uma boa visibilidade no YouTube e pesquisando as origens de tráfego do vídeo, existe, eu não vou lembrar o nome agora, um site na internet aí de Minas Gerais que utilizou esse vídeo para fazer a divulgação da região. Então estava lá no site o vídeo com os devidos créditos. Eu achei muito interessante, assim como o Capixaba da Gema também acabou utilizando o material que eu produzi e divulgando regiões do Espírito Santo. Lamento, perdoe. Música 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 Amor, Amor 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 O que é isso? 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 O que é isso?